Música 3, 8, seta Bilae oeste 4, 8, seta Bilae oeste 5, 8, W6 Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! É, é lá. Quem que tá puxando ali? Quem que tá puxando ali? Louis Henrique, né? Agora é o Pena, o Pena tem que dar o sangue dele agora Vai Pena Puta, vai deixar uma pedreira pro Caio depois, hein Vai lá, Caio, vai lá Aí, Caio É tu e ninguém tira, amigo, vai lá É tu e ninguém tira Esse meu leite vai virar pra fazer um dia agora Vai, vai, vai Vai, vai E aí E aí E aí